Oi pessoal, eu sou a Juliana, tá aqui pra gravar o vídeo das semanas do mês de junho Eu fiz isso no mês de maio e eu gostei muito de deixar as semanas todas prontas Facilitou muito pra mim, porque eu já tava na vibe, fiz tudo de uma vez Acabei economizando tempo e mantendo tudo no mesmo design, no mesmo padrão que eu tinha escolhido pro mês E isso é a mesma coisa que eu vou fazer no mês de junho, eu vou fazer... Ah, entendi Vou fazer todas as semanas na mesma temática que é de arco-íris, cores, enfim Se você não viu ainda o meu planejamento do mês, eu vou deixar nos cards pra vocês E agora eu vou... já tenho a primeira semana pronta Vou fazer as próximas, já tá tudo aqui com esboço e vou montando e mostrando pra vocês E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 arco-íris. Todos os nelves que eu fiz, eles foram inspirados do Pinterest. E eu queria comentar com vocês também sobre essas canetas da Beak Intensity. Eu fiz uma resenha quando eu comprei elas pra vocês. E eu usando, sério, eu tô adorando. Elas são muito confortáveis, muito gostosas de usar. Gostaria que fosse um publi? Gostaria, porém não é, mas poderia ser. Então, é muito boa, realmente, ela não tá vazando, ela tá maravilhosa. Muito confortável e fica bem viva, né, no caderno. Então, eu gosto muito. Quando eu resolvo usar cor, eu quero usar cor mesmo. Então, eu gosto que ela apareça, principalmente a cor verde e clara, que geralmente é difícil de aparecer. Essa aqui fica bem forte, bem bonita. E se vocês gostam de vídeos de bolete de horno, de planejamento, só se inscrever no canal, curtir o vídeo pra gente poder se ver nos próximos vídeos. Um beijo e até lá. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!